Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre Campos dos Goitacazes, que é uma importante cidade brasileira, a qual eu morei seis meses e confesso que me deixou saudades. Então, vem comigo conhecer um pouco da sua economia, infraestrutura, turismo e muito mais. Não esqueça de deixar o seu like, se você gostar do vídeo e também de deixar um comentário, dizendo o que você mais gostou da cidade e é claro, se inscrever no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu vou trazer. Eu sou a Maria Lúcia e você está no canal Caminhos e Sabores. Campos dos Goitacazes é um município brasileiro do interior do estado do Rio de Janeiro, região sudeste do país e está localizado na região norte fluminense do estado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, possui uma população estimada de 514.643 habitantes, mas segundo alguns moradores, a cidade já passa dos 600 mil habitantes. Fora a capital e a região metropolitana, Campos é a cidade mais populosa do interior do estado e é a sétima mais populosa do estado, incluindo a capital e a região metropolitana. Campos dos Goitacazes está na décima colocação dos municípios mais populosos do interior do Brasil. É também um município com a maior extensão territorial do estado, ocupando uma área de 4.032,5 quilômetros quadrados. Em sua costa encontra-se a maior plataforma petrolífera do Brasil, a P51, na bacia de Campos, fazendo com que a cidade receba, junto com o Macaé, o título da capital nacional do petróleo. Por ser a cidade polo da região norte fluminense, Campos funciona como a cidade dormitório para os trabalhadores do Porto do Açú, o maior empreendimento porto indústria da América Latina. Campos dos Goitacazes possui a segunda maior área urbana do estado, com 222 quilômetros quadrados, ficando atrás apenas da capital estadual, Rio de Janeiro, e ocupa a 17ª maior área urbana do Brasil. Em Campos fica localizado o Cabo de São Tomé, também conhecido como Farol de São Tomé, ou Praia do Farol, ou simplesmente Farol. É uma península em Campos dos Goitacazes, distante 50 quilômetros a sudeste do centro da cidade. O nome Farol de São Tomé se dá ao fato de que na Praia Campista ter sido construído em 1882 o Monumento do Farol, em comemoração do aniversário da Princesa Isabel. A obra foi projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, o mesmo que participou da construção da Estátua da Liberdade em Nova York, em 1888, e da Torre Eiffel em Paris, em 1889. Como atrativos naturais, destacam-se o Morro do Itaoca. Campos é considerada a capital do voo livre, por conta do Morro do Itaoca, com 414 metros de altura, onde existe a prática do voo livre. A região do Itambé, região da Bela Joana, região das Serras, Praia do Farol de São Tomé, Rio Preto, Lagoa de Cima, Senador Amaral, Lagoa Limpa, Pedra do Garrafão, Pedra da Lavadeira, Cachoeira do Rio Preto. Campos dos Goitacazes é a cidade que tem a melhor infraestrutura da região. Localizam-se no município importantes universidades públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, como a Universidade Estadual Norte Fluminense, o Instituto Federal Fluminense, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina de Campos, o Centro Universitário Fluminense Uniflu e muitas outras. Campos dos Goitacazes possui um grande centro comercial e de serviços, atraindo dessa forma um grande fluxo de pessoas. A cidade conta com um grande número de estabelecimentos comerciais, entre eles o Shopping Avenida 28, com 125 lojas, o Guaruz Plaza Shopping, que dispõe de 54 lojas distribuídas em dois pisos, o Shopping Boulevard, que é um dos maiores da região e muitos outros centros comerciais espalhados por toda a cidade. Na saúde, Campos conta com o Hospital Beneficiência Portuguesa de Campos, o HBPC, o Hospital Geraldo Guaruz, o HGG, que atende boa parte da população, o Hospital Ferreira Machado, o HFM, atendendo toda a região norte e noroeste da cidade, o Hospital Unimed e muitos outros que compõem o sistema de saúde da cidade, tornando-a referência em sua região. Para sair ou chegar em Campos dos Goitacazes, a cidade conta com o Terminal Rodoviário da cidade, que é uma das melhores opções com ônibus que ligam a várias regiões do Brasil. Além do Terminal Rodoviário, a cidade conta com o Aeroporto Bartolomeu Lisandro, com voos regulares domésticos e fretados durante toda a semana e agora também com voos internacionais saindo de Campos com escalas em Campinas. E ainda falando em transportes, na Praia do Farol de São Tomé, fica localizado o heliporto da Petrobras, que leva funcionários das plataformas da Bacia de Campos para suas cidades dormitórios. Na cultura, a cidade conta com pontos de visitação, como o Museu Histórico de Campos dos Goitacazes, localizado na Praça São Salvador. Outros atrativos são a Casa da Cultura Olavo Cardoso, localizado na Avenida 7 de Setembro e muitas outras instituições desse setor. Bom, no vídeo de hoje nós paramos por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês um pouquinho da história de Campos dos Goitacazes e também vamos falar sobre o custo de vida para morar em Campos dos Goitacazes. Eu, particularmente, achei uma cidade com bom custo de vida e é uma boa opção para aquela pessoa que quer migrar mesmo dentro do Brasil, encontrando ali uma cidade com um bom custo de vida e também com uma qualidade acessível para sua família e para seus filhos. Então, eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau! E aí